O cara tá tentando cortar a árvore ali com machete, não consegue, aí o tiozão dá uma faquinha de pão pra ele blindada e o cara sai cortando tudo! Será que funciona esse negócio? Olá, Ramon! Isso aqui é pra cortar aquele pão francês, velho! Tá duro, sabe? Vamos ver, produção comprou logo dois. Se liga. Faquinha de pão astuciosa. Olá! E olha só como ela é elástica, Ramon. Será que isso aqui vai cortar uma árvore mesmo? Olha só, temos logo duas. Botar uma na outra e fazer uma tesoura serrote. E pra esse teste nós temos aqui três níveis de dificuldade. Tem uma madeirinha aqui, uma lenha, que já é uma madeira bem dura. Tem aqui um braço de cadeira de madeira nobre, bem dura também. E tem aqui um tronco tenebroso, irmão. Vamos ver se essa faquinha de pão aqui realmente é a bichona, Ramon. Toma cuidado, hein? Olha lá. Não é bom que passe do primeiro, né? Ó! Caraca! Ah! Caramba, Ramon! O bagulho tá cortando, mas tá dando trabalho, hein? O cara tava cortando ali como se fosse uma manteiga árvore. O cara bota a bananeira lá na propaganda. Bom, tá cortando, mas num nível de dificuldade inesperado. Vamos aqui agora pro pedaço de cadeira de madeira nobre. Esse aqui eu vou botar na morsa, Ramon. Eu já vi que o... Faquinha de pão asiática aqui. Pode deixar nós na mão. Ó! Caramba, Ramon! Isso aqui, ó! Quanto que deu? 10 segundos? Isso, nem isso. Agora eu vou fazer em 5, vai. Tá pronto? Bora! Um, dois, três. Coloca o cronômetro aí em edição. Um, dois, três. Nossa, acho que foi menos, hein? Eu acho que o problema era ter alguma base segurando, então. Será? Vamos testar o tocão aqui agora. Ou essa aqui a gente se enganou e é mais dura. Os especialistas vão falar aí nos comentários. Agora esse aqui, irmão. Esse aqui eu quero ver, hein? Esse aqui não precisa nem de morsa. Ó o tamanho do treco aqui. Tô vendo onde que eu vou... Acho que eu vou tirar um filé. Filé de tronco. Já comeu, Ramon? Aqui, ó. O chefe Baroni vai fazer pra você, ó. Um filé nobre aqui pra você, Ramon. Nossa, esse aqui vai dar trabalho, hein? Nossa senhora. Acho que... Vou ficar até amanhã aqui, Ramon. Nossa senhora. Ixi, Maria. Isso aqui, ó. Carpinteiro, raiz. Ó lá. Vou dar duas aqui. Duas aqui, ó. Semi boa. É, Ramon. Tô achando que o seu filé mignon de toco vai ficar pra outro dia, hein? Isso aqui pra cortar madeira. Desaprovado.